O sistema prisional brasileiro tem atualmente a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Até o final deste ano, o número de presos no Brasil deve chegar a 841 mil e, em 2025, a 1 milhão e 470 mil. A estimativa de crescimento é de cerca de 8,3% ao ano. É o que mostra levantamento divulgado pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que destacou a importância de combater as facções e grupos criminosos. Hoje, o sistema penitenciário brasileiro, que já é o terceiro maior do mundo, está sob o controle das facções e grupos criminosos. Por isso, eu estou criando o Conselho, a Comissão Nacional de Inteligência e de Operações contra o Crime Organizado, reunindo todos os órgãos do governo federal e do governo estadual para combater as facções criminosas, que hoje representa a maior ameaça à segurança pública dos brasileiros e brasileiras e também às instituições, à sociedade e à própria democracia. O ministro de Segurança Pública também anunciou que serão disponibilizados aos Estados 17 milhões de reais para a compra de bloqueadores de sinais de celulares e 15 milhões de reais para a aquisição de tornozeleiras eletrônicas. Esses recursos sairão, por exemplo, do Fundo Penitenciário Nacional e também das loterias. Todo governo estadual que quiser, nós financiamos bloqueadores de sinais de celulares para que o crime preso não se comunique com o crime na rua. Nós estamos financiando todo governo que quiser tornozeleiras para que não se coloquem mais jovens dentro do sistema prisional e eles se tornem reféns das facções, soldados das facções, nós estamos financiando. Também foi anunciada a destinação de 50 milhões de reais para a política nacional para egressos, que deve ser lançada nos próximos dias. Nós precisamos de um programa nacional para egressos para aqueles que saem não fiquem na mão das gangues, porque eles fizeram um juramento lá dentro. Por isso, o presidente da República vai estar editando um decreto, espero eu na próxima semana, o seguinte, criando a política nacional para egressos. E nós disponibilizamos inicialmente 50 milhões para essa política, porque nós temos que entender que nós não podemos permitir que aquele que sai do sistema prisional volte a delinquir, volte a cometer crimes e voltar para dentro do sistema prisional com mais crime nas costas.